Eu quero compartilhar aqui a fala do vereador Fábio Tardim Falando aqui o repórter Arthur Ele dá uma risadinha, né? Por que será? Que lá tem uma denúncia muito grave O senhor foi irrelevante no argumento do senhor aí sempre Vereador, seguinte, deixa eu explicar para o senhor aqui, olha bem no meu olho Vocês são coniventes com isso? Vocês também dão algum jeitinho para conseguir vaga para algum leitor de vocês aí em Varizagrande? Fábio, diretor, a informação que eu tive ontem foi a seguinte De que o Jonas, ele é primo do namorado da senhora, diretor Nós aqui reproduzimos matéria de denúncia constantemente E há praticamente duas semanas reproduzimos uma envolvendo uma creche municipal lá em Varizagrande Lembra-se disso? Pois bem, a suposta comercialização de vagas em creche lá em Varizagrande E especificamente na creche Nossa Senhora da Guia Aconteceu que depois que nós reproduzimos a reportagem A diretora infelizmente não achou por bem de investigar as pessoas citadas As pessoas que estavam sendo envolvidas ali nessa suposta comercialização de venda de vaga Pois bem, em menos de uma semana recebo uma notificação da Polícia Civil Para prestar depoimento, segundo a diretora Ela se sentiu constrangida, injustiçada com a minha presença e também com as minhas perguntas Segundo ela, eu cometi alguns crimes de injúria, calúnia e difamação Na semana seguinte, aqui no estúdio, solicitei ao vivo para o vereador Fábio Tardim Que é presidente da Câmara Municipal de Varizagrande Para que pudesse acompanhar de perto essa situação E assim foi feito Na semana passada, o vereador Fábio Tardim Ele disse que na terça-feira, às 8 horas da manhã Ele teria uma sessão na Câmara Municipal lá do município E assim foi feito ontem O vereador sobe à tribuna e ele pede também as explicações através da Secretaria de Educação Através da Comissão da Secretaria de Educação E alguns pares também estão ali, na verdade todos os vereadores estão apostos ali Ouvindo atentamente o que o vereador vai falar Eu quero compartilhar aqui a fala do vereador Fábio Tardim E na sequência nós também iremos aqui falar sobre o que ele disse ontem E também acrescentar algumas informações Informações essas também que serão até úteis para a investigação do vereador Que eu tenho certeza que ele vai fazer a partir de agora E também outras investigações caso a Comissão da Secretaria de Educação Possa e tenha interesse em levantar ela Volta para mim do início quando o vereador começa a falar Para a gente acompanhar de perto Vai, fala aí Tardim Aqui também é uma questão que muito me preocupa Quero falar aqui com os vereadores da Comissão de Educação Eu recebi outro dia uma denúncia Falando aqui o repórter Arthur Ele dá uma risadinha, né? Por que será? Que lá tem uma denúncia muito grave Que as vendas de creches De vaga De vagas das creches Não é só ali onde aconteceu a denúncia Um São várias e várias vendas Que está acontecendo Estão Nisso eu falei, nós já tínhamos feito um requerimento E recebendo aqui a resposta Da Secretaria de Educação Que resposta? Eu acredito que a Comissão de Educação Temos que aprofundar isso mais Queria ver essa resposta aqui, queria ver esse papel Para realmente saber o que está acontecendo Eu penso aqui, vereador Rodrigo Coelho A creche é uma maneira de dar Uma vida digna às famílias Principalmente as menos favorecidas Porque aquele pai de família ali Que ganha ali Mil e quinhentos reais Mil e oitocentos reais Então, isso é uma denúncia gravíssima Que eu até falei Nós vamos encaminhar a Comissão De Educação Para que possamos fazer um trabalho Aprofundar Vereador Ica Mais a fundo Porque senão nós vamos ter que abrir aqui Uma comissão Para acompanhar esse depresso Independente tinha que abrir É uma denúncia muito grave Até porque ele falou que é em todas Eu ainda questionei Ele falou assim Aí o senhor está colocando todos os diretores Os funcionários em vala comum E não é assim Nós não podemos generalizar Mas temos que investigar Investigar a fundo isso Com certeza, Vossa Excelência Está dada a parte Deu a parte para o vereador para falar Vereador Icaro Reveles Oi Senhor presidente Tive conhecimento também dessa denúncia Até através da imprensa E nós Enquanto comissão De pronto Fomos à Secretaria da Educação Entrei em contato com o secretário Silvio Fidelis Com o grupo da legislação E eles estão realmente apurando Esses fatos Além da polícia Porque foi registrado No boletim de ocorrência Mas eu concordo Que nós precisamos Realmente tomar providências Vereador Icaro A polícia está me investigando O boletim de ocorrência Que foi feito Só que segura o áudio Para mim um pouquinho Vereador O boletim de ocorrência Que foi feito Que eu tenho conhecimento Foi da vereadeira Da diretora Para o repórter Para a TV Esse foi o boletim de ocorrência Que ela realizou Ó Vereador Fábio Obrigado Assim como o senhor se comprometeu Que semana passada O senhor fez aí Comprei a promessa O senhor foi à tribuna E solicitou as explicações Só que eu vou dizer Uma coisa aqui para o senhor Tá vereador Fábio O senhor foi muito fraco Na tribuna aí O senhor foi muito fraco No argumento do senhor O senhor foi irrelevante No argumento do senhor Aí em cima Tanto é que não foi Nem convincente Para os pares Do senhor também Subir à tribuna E também pedir a palavra E também ir Em encontro A essa investigação E buscar respostas Não teve nenhum outro vereador Sensibilizado com a denúncia Também teve a coragem De subir ali E bater na mesa Exigem a explicação Eu quero saber O que estão fazendo Com as vagas Das creches Aqui em Varzegrande Não teve nenhum Por quê? Vocês são coniventes Com isso? Vocês também dão Algum jeitinho Para conseguir vaga Para algum eleitor De vocês aí em Varzegrande? Por isso não tiveram coragem Subir na tribuna Também enfrentar esse assunto? Por quê? Porque ninguém falou nada Só o Ícaro E o Fabinho Que falou aqui Fabinho Foi muito fraco Como eu falei Foi muito fraco E vou explicar ainda mais O porquê que foi fraco Vou te explicar O argumento deveria ser Totalmente outro Aí em cima O senhor é um presidente Da Câmara Municipal De Vereadores De Varzegrande Exigi Com rigor Com firmeza E quero explicações Esse documento Que está em mãos aqui Eu gostaria muito Que chegasse ao meu conhecimento Tanto é que eu já venho Solicitando ao senhor Após mais de duas semanas Documentos Informações E nunca chega nada Mas gostaria de ter acesso A essa resposta Como o senhor mesmo disse Que tem Dessa comissão Da Secretaria de Educação Depois O vereador sai aqui Ele vai Senta na mesa dele Onde ele é presidente E ele também fala Algumas coisas também Referente A questão da creche Vamos ouvir Atentamente Vai Fala aí Fabinho Vamos pedir A todos os pais Que estão sendo aí Ouça Lesado Sendo cobrado Acha A chacar Que denuncie Que vem na Câmara Municipal Que vai na Secretaria de Educação E denuncie Para que nós possamos Acabar Com esse tipo De câncer Que está aí Comendo A sociedade A sociedade Nos agredente Principalmente Os menos favorecidos Os menos afortunados Que é os que necessitam Tá Da creche Do devido cuidado Vereador Seguinte Deixa eu explicar Para o senhor Aqui Olha bem no meu olho Quem realizou a denúncia Até mim Foi uma mãe Que pagou E garantiu a vaga Do filho dela Na creche Essa mãe Pediu sigilo Anonimato E isso nós Enquanto jornalista Temos De não identificar a fonte Tanto é que o processo Eu vou responder E jamais irei dizer Quem é a pessoa Que me passou a denúncia Agora O senhor acredita sim Que alguém Uma mãe Um pai Vai querer buscar Uma câmara de vereadores Como a de vocês Para querer fazer Alguma denúncia Não vai vereador Não vai Tanto é que É uma preocupação Insignificante Porque as pessoas Que já estavam Fazendo isso Em Varizagnet Me procuraram Para realizar a denúncia Isso já basta Isso já é o suficiente Agora O senhor quer mais denúncia O senhor quer comprovação Do que Já temos um fato E olha Foi comprovado Por ligação Tenho a informação real Da pessoa Que realizou O pagamento Agora O porquê Que vocês querem Mais respostas Querem mais questionamentos Querem mais denúncias Vocês querem confirmar O que Já tem a confirmação Sabe o que eu quero Passar a vocês agora Presidente Fabinho Ao vereador Icaro Vereador Eu preciso saber Que boletim De ocorrência Foi esse E quem é Que a polícia Está investigando Se é a creche A diretora Ou se é o jornalista Eu quero essa resposta Eu quero passar o conhecimento Do senhor Vereador Fabinho E também da sociedade Que A diretora Adenair Que é diretora Da unidade Dessa creche Nossa Senhora da Guia Lá em Varzé Grande Olha que coincidência Já localiza Para mim A reportagem Do dia que eu fui lá Localiza a reportagem Que era a reportagem Localiza a reportagem Para mim Cowboy Por gentileza No dia que eu estive Lá na unidade Nós acabamos ali Passando por algumas situações Questionamentos Tivemos algum entendimento E algumas percepções Vou dar um exemplo Para vocês aqui Quando eu adentro A unidade Como foi Me acusar de que Olha Arthur Você invadiu Estava fechado Você entrou aqui Sem autorização Não Estava aberto Entrei E fui até a sala Da diretora Assim que eu chego Exatamente à sala Da diretora Você vai observar Exatamente A reação dela Presta atenção No momento em que eu entro Na hora em que eu entro Na sala A porta estava aberta Eu pergunto Olá diretora Tudo bem? Posso entrar? Boa tarde Aqui eu entrando Na hora que eu entro Dá o áudio para mim Só dessa imagem Posso falar com a senhora Um minuto? Posso falar com a senhora Diretor? A senhora é? A Denaí? Presta atenção A senhora conhece Esse homem aqui? Eu mostro a foto de quem? Do Jonas A pessoa que estava Sendo ali acusada De vender a vaga Ela olha Estranho né? Demora para falar Se conhece ou não Por que? O seu nome Imagina você Se eu te mostro Uma foto de uma pessoa E você olha ali E você sabe Se você conhece ou não Você responde imediato Se eu mostrar aqui Conhece a pessoa Não, não conheço Ah, conheço Você quer que conhece, João? Ok Sabe, diretora A informação que eu tive ontem Foi a seguinte De que o Jonas Ele é primo Do namorado Da senhora, diretora Isso O Jonas É primo Do Joel Vitalino Que é o namorado Da senhora, diretora Mostra para mim As imagens Até para comprovar De forma bem clara Aqui Para a gente tentar Esclarecer isso Mostra as imagens Aqui Aqui é o perfil Do Joel Que é O namorado Da diretora Está aqui Ao centro aqui É o Joel Esse à esquerda aqui Aliás Ao centro é o Jonas À esquerda aqui É o Joel Namorado da diretora Segundo as informações Que chegam É de que o Jonas É primo Do namorado Da senhora, diretora Talvez a senhora Não deveria conhecer Por isso Ficou com a dúvida Na hora que olhou ali Está aqui os dois Juntos Coloquei aqui Uma carinha Para não identificar Ok Vamos para outra imagem Joel Que é primo Do Jonas Está aqui Junto com a senhora Do lado Da senhora Aqui A senhora Em algum evento Junto com o Joel Que é o namorado da senhora Tem outra imagem Para mim por favor Cadê Aqui Em uma pizzaria A senhora E o Joel Que é o primo Do Jonas Tem mais uma imagem Para mim por favor Ok Esse é o Jonas Que é a pessoa Que está sendo acusada De estar vendendo Essas vagas Nas creches Em Varzé Grande A polícia Está investigando Isso ainda O vereador Ícoro É isso que a polícia Está investigando O Joel Que é o namorado Da diretora Ele ocupa Um cargo Na secretaria De educação Rapaz Deixa a tela aqui Joel Conceição Vitalino Técnico Administrativo Contrato Temporário Exercício Secretaria Municipal Educação Cultura Esporte Salário De R$ 1.340 Diretora Nós queremos Explicações De tudo isso Nós queremos Saber o que está Acontecendo Na creche Em que a senhora Está como diretora Vereador Fabinho Mais essa informação Não sei se vai ser Relevante para vocês Não sei se vocês vão Mesmo querer Buscar explicações Não sei Eu acredito Que deveriam Porque como o senhor Da pessoa Da pessoa Que eu mostrei Para a senhora Naquele dia Se a senhora Conhece ou não A senhora Sabia disso Não sabia Ok Não sei se que Não sei se eu Não sei se eu Só que vai ser